Ao vivo da Activision, esta é a CTR-TV! Hoje começa o novo grande prêmio, Voltar no Tempo! Dêem uma olhada nessa nova pista pré-histórica belíssima! Estou vendo! Novidades! Tenho a notícia mais preciosa pra dar! Vamos conhecer os pilotos que farão muita temporada! Se preparem! Eles são tão rápidos quanto bonitinhos! Diga-te, teremos karts novos nessa temporada? Claro que sim! E vamos revelar essas belezinhas agora! Stu? Stu? Bem, isso já diz tudo! Agradecemos a audiência e lembrem-se, nunca tentem fritar um ovo no motor! Estão avisados! Playstation Tchau.